Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evitou minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga com o homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralhaque tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Sussurra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Tu quer deixar no sigilo Eu deixo Eu deixo Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Maciçado Trajado Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralhaque tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Sussurra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Ai, preto Ai, preto Eu não sei Ai, preto Boa 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 Porque no Boa 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 Boa